Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui Hoje é quinta-feira, já é da tarde e eu só tô começando agora porque eu passei a manhã inteira trabalhando no meu TCC Ainda estou, na verdade, mas agora eu fiz uma pausa, eu almocei e tudo Mas gente, tudo tá acontecendo nesse fim de ano Além das coisas que eu já me propuse a fazer, que eu tô fazendo, de vídeo todo dia, TCC, Reels todo dia Sorteio toda semana, podcast, apresentação de final de ano lá no balé, né, que já é bastante coisa Ai, o Zoom não acredita o que aconteceu hoje Porque não basta tudo que tá acontecendo, tinha que acontecer mais alguma coisa Eu clonaram o meu WhatsApp e eu descobri porque a minha mãe tava aqui em casa, graças a Deus ela tava em casa E ela veio aqui e falou, Lu, o que que tu tá me mandando mensagem? Aí ela me mostrou assim, era a minha foto de perfil do WhatsApp, tipo, pegaram exatamente a mesma foto de perfil do WhatsApp Botaram o meu nome, daí óbvio que era outro número E tava mandando mensagem pra ela, dizendo tipo assim, ai meu telefone estragou, tô aqui na assistência técnica Só que eu não tenho dinheiro pra pagar, tipo aquelas coisas assim Pedindo pra fazer um Pix de mil e não sei quantos reais Aí eu falei, não sou eu, né Aí a gente foi lá, tinha mandado pro meu pai também Ah, enfim, aquelas coisas, eu tive que fazer um B.O. Meu pai que tá fazendo pra mim, na verdade, porque eu tava fazendo o meu TCC, gente A gente tá apenas, a estudante apenas querendo finalizar o seu curso superior e se formar E o cara lá clonando o meu telefone, sério, ninguém merece Aí eu divulguei no meu Insta até o telefone, né, da pessoa que tentou dar esse golpe Mandei pra todos os meus contatos, falando se aparecer alguém te pedindo dinheiro Não sou eu, não sou eu, não dá o dinheiro Mas sabe, mais essa ainda, ai, que chato, sabe Eu nem apareci no Insta hoje justamente porque eu tava muito focada que Meu TCC é pra semana que vem, a entrega é um dia depois da nossa apresentação de final de ano Então eu quero já estar com tudo perfeitamente pronto antes da apresentação, né Pra eu não ter que, sei lá, virar a noite depois de ter me apresentado tudo Ainda tem que virar a noite fazendo coisa Então eu tô aqui, acabei de fazer uma, finalizar uma das partes Mas ainda faltam duas outras coisas importantes Eu tenho que terminar o relatório e tenho que fazer a apresentação daí, né Tipo os slides lá Mas, ai, que preguiça Agora já é quase duas da tarde Hoje eu tenho balé, hoje vai ser só ensaio Agora nossa reta final Eu nem sei o que dizer, gente, eu tô tão atordoada de tudo que aconteceu Eu nem almocei direito, sabe Porque eu tava com a cabeça tão assim... Aí agora eu me lembrei, tipo, putz, hoje eu tinha que estar gravando vlog, sabe Aquela coisa assim Enfim, agora eu tô aqui no computador resumindo coisas Mas depois eu gravo pra vocês melhor, né Quando eu tiver lá no balé aqui, daí relaxa A gente já vai voltar com a mente em outra coisa, sabe Já vou ter esquecido dessa pessoa colando meu telefone Já vou ter esquecido do TCC Já vou ter esquecido de tudo Daí eu consigo focar melhor em gravar coisas aqui pra vocês Mas, já deixa muito like nesse vídeo, tá Me dá um apoio, poxa, gente Quando era o meu celular, o meu celular, o telefone, eu ia falar Eu ia me estrear celular com o telefone Quando era o meu celular, agora eu ia falar Gente, a coisa não funciona mais Deixa o like, tá Deixa o like, se inscreve Me segue lá no meu Insta, que eu vou colocar Todas essas coisas Vocês já sabem, né Tá tendo vídeo todo dia Tá tendo reels todo dia lá no Insta Tá tendo muita coisa, muita coisa Sorteio toda semana lá no Insta também com marcas incríveis Então tá valendo a pena Agora que eu comecei o vlog Vou voltar aqui pro meu computador E voltar a fazer o que eu tava fazendo Gente, tô aqui pra fazer meu coque Eu não tava conseguindo mais pensar Daí eu decidi vir aqui um pouco mais cedo Assim, pra... Sabe, porque minha cabeça tá muito cheia Quando eu tava fazendo muita coisa E é pesado, né Tipo, escrever, fazer coisa de TCC Essas coisas assim Aí... Isso que eu tô de cabelo em pé Mas agora eu vou... Né, eu não vou só fazer meu coque Eu vou gravar um reels De tutorial de coque pra vocês Vou gravar pro vlog E vou pensando na minha aula também Eu vou começar a gravar agora o reels Na verdade eu comecei Vou fazer aquela introduçãozinha, sabe Aí agora eu venho aqui e faço tipo... Pra mostrar pra pentear o cabelo, sabe Aí... Enfim, vou fazendo aqui o tutorial Ele é sem falar, né Ele é só mostrando Vamos lá E aí E aí E aí Gente, terminei o corte Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Tchururu Ficou bem bonitinho Gostei, gostei Agora eu vou comer uma coisinha antes de sair E vamos lá Gente, tô aqui lanchando E eu fiz um lanche mais reforçado Porque eu comi pouco no almoço Como eu falei pra vocês Eu tava muito atordoada com aquele negócio Né, tava fazendo TCC Daí clonaram o meu telefone Não sei o que Aí agora... Já faz um tempo que eu almocei Na verdade agora não me deu conta Já é quatro da tarde, né Mas resolvi fazer um pão com ovo Porque eu já tô com bastante fome E eu tenho que dar aula hoje Eu esqueci de falar isso também Eu dou aula hoje Não, falei? Já? Ai, não sei Mas o que eu tô fazendo? Mas em vivo Eu vim comer meu pãozinho com ovo, ó Que geralmente eu como de janta, né Mas aí agora eu comi de lanche Porque o meu almoço foi muito... Pouco Foi pouco Comi pouco Isso Grand plié Olha lá na mão Plié Tante secon Na barra Suflés de van Plié na segunda E dois E grand plié E plié Trás Vai na barra Cambré Plié na quarta Plié Grand plié Suflés de van Respira Solta bem as costas Solta a cabeça Plié Plié Grand plié Frente E lado Lado Primeira 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 Por trás Lado Lado Meia Ponta Meia Ponta Meia Ponta Fechou E lado Frente Lado Atrás Lado Lado Primeira 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 Sussur Tirou balas Cloche Rou Um Dois E Enveloper Developer Noventa E Relevelã Demi Rou E Rou Um Estique Rou Dois Fecha Atrás E Tendi E Cloche Andedã Andedã E Um Dois Três Quatro Relevelã Derriere Rou Anlê Estique E Dois Fondi Pacuri Miudinho 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 Arabesque Sobe A perna Cloche Fondi E Voltou Para a Barra Arabesque Crois Vai Panche Quinto De Tourne Ron G T Ron G T Cloche Su Place At Ti Alonga Ron G T Andedã E Dois Cloche Vai Punch Subiu Alonga Aí A Luizinha Se grava Meu vlog Eu tô Gravando A professora tá enlouquecida Da oi Silvi Olha as Valentinas Como é que eu sei, eu não sei se tá gravando Eu acho que agora tá gravando A Estela e o namorado da Natalia tão destruindo as cestinhas E a Silvi É um bando de destruidor nessa escola A pedido da professora, foi isso que ela falou Eu vou perguntar pra Luizinha como é que diz que tá gravando Ô Luizinha Como é que diz que tá gravando Tá Agora tá gravando? Tá gravando há 3 minutos E onde é que para? Aqui Tá bom Tá gravando há 3 minutos e eu não sabia Como é que dá zoom? Vamos descobrir Acho que é aqui A professora disse que foi um cocô Peraí amiga que não tá focando na tua cara Peraí, não te vejo Ai é muito difícil É por isso que eu não posso ser Blogueira, entendeu? Eu vou Tá gravando há 4 minutos 4 minutos e a gente não conseguiu destruir ninguém É Dá oi Valentim Dá oi gurias Faltar só 4 dias Opa, não tô gravando nada Ai Luizinha, desculpa, eu sou uma péssima E se acontecer na hora do espetáculo Ela vai aparecer misteriosamente nas cotinhas E vai dizer Vocês podem tirar as estradas em cima, por favor? É verdade Eu tenho que dar as estradas É, oi te deu e também Eu tenho que dar a cara de bunda Ainda foi suja a cabela Tirem a cara de bunda Eu tenho que dar a dança e fiquem foda Eu quero falar no YouTube Eu estou usando a rede A casa de contas Alguém está me dando a sua olhada Eu estou, muito obrigada Eu sempre sou obrigada Tu quebrou? Ô Marisa Ele está destruindo tudo, Marisa Como é que tu deixa isso? A Camila disse que era para tirar tudo que tem Não destruir, entendeu? A Silvia, tu não é dela, deixa ela Eu adoro essa coreografia Olha a Natalia, que bonitinha A Silvia, tu não é dela, deixa ela A Silvia, eu adoro essa Eu também estou usando ela O que ela está ganhando? A Silvia, ela está fazendo nada A Silvia, ela está conseguindo Vaz, você vai dar nada A Silvia, ela está pegando A Silvia Vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou ligar isso na tomada. Tá, mas a gente vai colar as fitinhas coloridas. Ela quer colar assim, essas fininhas aqui, ela quer botar tipo igual a outra que cola aqui. Só que tem que ser suficiente pras quatro. E temos três, vamos ver, eu acho que dá. E... Olha que bonitinha. É, olha, ela é... Não tá focando. Ela é arco-íris. E com essa grande ela quer fazer laços. Daí ela falou que talvez um de cada lado, ou se sobrar fita, fazer mais. Tá. Vamos... Gente, eu cheguei em casa, tô morta aqui, só por Deus, meu Deus do céu. Oi, galera. Vamos lá ver o que tá lá. Olha. E o Chaguinha tá aqui, ó. Dá oi, Chaguinha. Enfim, cheguei em casa, não tem ninguém em casa comigo. Eu achei que eu ia chegar em casa tarde, que já ia ter todo mundo aqui, mas tô sozinha. E... Eu não sei o que eu vou jantar agora, deixa eu ver aqui. Gente, jantinha, tô comendo lentilha aqui. Não tem arroz. Ah, não tem nada. Daí eu resolvi comer só a lentilha mesmo. Não tem suco também, tô tomando água com gás, daí botei um limãozinho, assim, pra dar um gostinho, sabe? Mas tô aqui na luta, né? Me alimentando com o que tem. E tá muito boa essa lentilha, viu? Não tô reclamando, tá maravilhosa. Inclusive o temperinho, ó, uma delícia. Gente, faz semanas que eu não comi um chocolate. Tava tentando dar uma diminuída dos doces, né? Assim, comi um pouco melhor agora pra apresentação, pra tá bem. Bem, assim, de desempenho e tudo, né? E daí eu pensei, ai, hoje eu vou comer um chocolatinho, porque faz muito tempo que eu não como. Enfim, tava com vontade. A gente também não vai deixar de comer o que a gente tá com vontade, né? Eu lembrei que meu pai tinha comprado o chocolate umas semanas atrás, e daí eu fui ali na... E tinha várias barras, né? E o meu chocolate favorito no mundo é lacta branco, né? O chocolate branco da lacta. Aí eu fui ali pegar, e daí agora, assim, fiquei muito jateada, porque na verdade não é o normal. O lacta branco normal é o de Oreo. E eu vou comer ele, eu gosto dele e tudo, mas sabe quando tu tá com aquela expectativa de comer o teu negócio favorito? Aí é outro? Não é aquilo que tu imaginava, sabe? Que apesar de ser gostoso também, eu vou comer igual. Pelo menos eu vou comer um chocolatinho. Gente do céu, eu já tava indo dormir e quase que eu esqueci de vocês. Às vezes eu faço dessas, viu? Se o vlog terminou do nada, é porque eu esqueci de finalizar. Estamos aqui agora para fazer o skincare da noite. Eu tô usando muitos produtos da Salmon Line, só que daí os produtos que eu comprei da Salve, que já faz um tempinho, né? Já tava usando um tempo, mas ainda não deu tempo nem de chegar na metade. Eu acabei deixando eles esquecidos. Já tava muito focada usando a linha de skincare que a Salmon Line me mandou, que inclusive, gente, amei os produtos demais. Mas aí hoje, resolvi dar uma atenção especial para os da Salve, para eles não ficarem ali chateados comigo, né? Enfim, se vocês gostaram de acompanhar o dia de hoje, que foi uma doideira, vou deixar muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, que se ainda não seja inscrito, tá? Estamos aí rumo a 100 mil inscritos. Já estamos quase chegando agora em 85 mil, gente. Bora lá, né? E compartilha os vídeos aqui do canal. Me segue lá no meu Instagram, que é arroba locorte. Ai, que alegro. Olha só, eu tava com a boca ressecada. E um super beijo para vocês. Tchau.